Música Frente Fria chegou no sudeste do Brasil, virou o tempo por aqui com chuva e a chuva fica concentrada aqui em grande parte do sudeste do país, tempo mais instável na faixa leste, região do Vale do Paraíba, pegando a capital paulista nessa sexta-feira, chuva também no sul de Minas e no Espírito Santo. E é justamente essa nebulosidade que vai impedir que a gente tenha geada em boa parte das áreas de café do sudeste. Por quê? Porque a temperatura vai despencar, mas ela não consegue despencar tanto justamente porque temos nebulosidade. E para termos geadas, precisamos de um dia de céu claro, uma noite também no caso, sem ventos e a gente vai ter instabilidade. Então, sem chance de geada com diminuição da temperatura. A gente continua monitorando, mas ao que tudo indica, até o fim de semana, vamos ficar nesse frio, mas sem potencial para geada nas áreas majoritárias de café. E aí Tchau.